Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse é o smartwatch Mi Bro Lite Bom pessoal, estou aqui com o Mi Bro Lite, esse novo smartwatch que está chegando aqui no mercado através da AliExpress, vou deixar o link aí na descrição para você que quiser comprar esse smartwatch e nesse vídeo, claro, nós vamos fazer o unboxing dessa belezinha e conferir também as nossas primeiras impressões desse smartwatch que conta com o grande destaque aqui, a tela AMOLED sim, finalmente a Mi Bro colocou uma tela AMOLED de alta definição no seu smartwatch que continua sim com um precinho bem acessível vamos lá, abrir aqui, vou puxar o plástico, vamos rasgar o plástico obrigado aí para o pessoal lá do AliExpress que mandou para a gente esse smartwatch para a gente conhecer, fazer o review completo, que aliás vai estar disponível lá no mobizu.com.br já já, então fica ligadinho aí, lá no nosso site você vai encontrar toda a análise desse novo produto como eu disse, está aí entre os destaques nós temos o leitor de batimentos cardíaco dinâmico ou seja, ele vai acompanhando aí os seus batimentos ao longo do dia temos aqui também um oxímetro, ou seja, a medição da oxigenação do seu sangue e claro, a certificação IP68 para você ter resistência à água vamos puxar aqui essa gavetinha, a caixa se abre como uma gaveta a gente tira essa proteção e já de cara temos aqui o smartwatch vamos ver como é que tira aqui, a gente tem uma lingueta aqui em cima vamos puxar aqui a lingueta, está lá e aqui sai todo o invólucro do smartwatch já já a gente vai dar uma olhada nele, mas vamos ver aqui o que a gente tem de acessórios temos aqui um papelzinho de primeiros passos aqui provavelmente esse QR Code já dá acesso ao aplicativo que é o Mi Bro Fit um aplicativo bem parecido com o Mi Fit da Xiaomi lembrando que a Mi Bro é uma empresa com investimento da Xiaomi então você tem uma similaridade bem grande aí entre os aplicativos de acompanhamento de atividade física e também de itens de saúde, então são bem parecidinhos, está aí não quer dizer que é um produto da Xiaomi, mas sim ele tem aqui o dedinho da Xiaomi tem investimento, tem parceria aqui com a Xiaomi está aí, temos aqui os primeiros passos, lembrando que funciona tanto no Android quanto no iOS aqui temos o carregador, bem bonitinho, olha só carregador magnético, tem aqui a marca, ó Mi Bro, bem bonitinho ali gravado magnético, está aqui ó, os dois conectores magnéticos e claro, uma porta USB tipo A tradicional aí para você carregar o seu smartwatch já já vou mostrar como é que encaixa isso aqui vamos abrir aqui, tirar o reloginho do seu encaixe está lá, olha que bonito vou abrir aqui atrás, vamos tirar aqui essa lingueta de proteção vamos ver como é que sai está lá, vamos tirar aqui difícil aqui porque parece que está ao contrário pronto, está lá, saiu e aqui a gente tem o oxímetro, o leitor de batimentos cardíacos e está lá também os conectores, né, para você carregar o smartwatch bom, já tirei aqui o plástico, vou deixar ele aqui de lado está aqui e vamos mostrar como é que encaixa aqui o carregador olha só que bacana, bem bonitinho mesmo, né, um acabamento de primeira você vê que não é um produto, né, com aquele aspecto barato, mal acabado não, a gente tem realmente um produto de primeira aqui com acabamento premium e o material sim é de primeira olha só, já de cara a gente tem aqui, né, já consegue ver aqui, ó o encaixe da pulseira, né, mostrando que sim, essa pulseira é intercambiável então você consegue trocar com facilidade, ó basta puxar aqui essa travinha, pronto, ó, já puxei a travinha já saiu a pulseira, bem fácilzinho para você trocar e colocar outras cores, né o kit básico dele deve vir somente com uma pulseira mas lá na AliExpress com certeza você vai encontrar outros kits, né, com outras pulseiras com outras cores, então vai lá conferir bom, vou ligar aqui e já já eu volto para a gente conferir as nossas primeiras impressões prontinho, já voltei aqui com o Mi Bro Lite configurado e olha só que tela maravilhosa essa tela AMOLED do dispositivo com 360x360 pixels de definição muito bacana mesmo aqui a gente tem várias watch faces para você escolher e temos também no aplicativo, já já vou mostrar olha só, vou fazer uma navegação rápida aqui para você conhecer temos aqui frequência cardíaca temos aqui, ó, o clima ainda não está configurado, né, ainda não configurei tudo aqui lá no aplicativo temos aqui as informações de saúde, né, a quantidade de passos claro, ainda não mexi em nada aqui no aparelho, ainda não usei no dia a dia e isso aqui a gente vai conferir no review completo dá para adicionar um componente também aqui no final e acabou o menu, ó, a gente tem aqui e temos também, deixa eu voltar aqui, ó, mais uma vez de baixo para cima a gente tem as notificações notificações de mensagens que você pode sincronizar lá com Telegram, com WhatsApp você vai receber também notificações do e-mail então, temos aqui todo o sistema que já é o esperado, né, em qualquer smartwatch deixa eu descer aqui, pronto, voltamos vou mostrar aqui rapidinho o aplicativo também para vocês conhecerem, né, terem as primeiras impressões aqui, ó do Mi Brofit tá lá, Mi Brofit é o aplicativo próprio aqui do smartwatch a instalação foi bem tranquila, tá, eu usei aqui como eu mostrei para vocês lá no começo, né usei aqui o próprio QR Code, né, coloquei aqui na câmera do celular ele já identificou, foi lá para Play Store, inclusive o aplicativo está disponível na Play Store e aí a instalação foi bem rapidinha e a configuração também foi bem simples eu criei uma conta nova, porque eu não tinha uma conta da Mi Brofit mas você também pode usar a conta do Google, né, e outras contas aí para se logar eu preferi usar uma conta exclusiva aqui da Mi Brofit e tá aqui, ó, a tela Home, onde a gente tem as informações de saúde tá lá, ó, batimentos cardíacos deixa eu mostrar aqui para vocês, vou deixar aqui o relógio vou mostrar para vocês que a gente tem, ó oxigenação do sangue frequência cardíaca monitoramento do peso corporal tá aqui já o meu peso que eu já coloquei logo nos primeiros passos de configuração do aplicativo você coloca o seu peso, sua altura e tá aqui e aqui embaixo a gente tem as abas para você fazer a navegação e claro, ver o seu equipamento, né, o dispositivo tá aqui, ó, nessa aba você coloca equipamento e ele mostra lá o equipamento que tá sincronizado aqui com o aplicativo no caso é o Mi Bro Lite tá lá, ó, já sincronizado, bonitinho aqui a gente tem uma loja de watch faces você pode escolher aqui, ó, vou clicar tá lá, carregando e a gente tem, ó, uma série de watch faces aí para você trocar as watch faces padrão, né, que vem com o celular estão aqui deixa eu mostrar rapidinho para vocês a gente clica aqui, ó, segura um pouco no meio da tela pronto, ele dá uma vibrada aqui aliás, a vibração dele é bem forte isso eu já fiquei bastante impressionado, né, com a vibração aqui do aparelho normalmente a gente tem uma vibração muito suavezinha, né e essa aqui é bem forte, então você não vai perder nenhuma notificação então tá lá, a gente tem as watch faces para escolher, ó vou navegar aqui rapidinho tem essa mais clássica temos uma aqui com planetas temos com cidades então tem vários estilos aqui já pré-instalados essa daqui é a padrão que vem com ele tá aqui, e você pode, como eu mostrei lá no aplicativo escolher outras watch faces para adicionar ali no relógio então é isso, essas foram as minhas primeiras impressões do Mi Bro Lite esse novo smartwatch que está chegando aí no mercado se você gostou desse vídeo deixa aí o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho não deixe também de se inscrever no canal para estar sempre conferindo as nossas novidades e eu te vejo no próximo vídeo até lá, tchau, tchau! tchau